Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos, mais uma sala ao vivo Cris na Atividade na Guide de Investimentos, hoje dia 5 de abril, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindo, Vinas, como é que você está, Vinas, está bem? Faz tempo que a gente não conversa, bom ver você aqui, fala Fernanda, Luana, Conrado, Carlinhos, bom dia, Cássio, Glaucio, bom dia, Paulo, Marcelo, bom dia, Orlando, fala Lina, como é que está, bom dia, Dan Santos, Wagner, Félix, como é que você está, Wagner, tudo bem? Ó, o Arly aí, boa, como é que você está, Arly? Fala, Bernard, bom dia, Zé Carlos, Luiz Eduardo, bom dia, Darlene, Rafa, fala Bruno, bom dia, Fala, Bruno, Catalani, bom dia, Genilson, bom dia, fala Rogério, como é que você está, Newton, Marcelão, bora, fala Dani, Erlan, Marcelo, Jorge, Padre, bom dia, Bruno, fala Erlan, bom dia, Ah, vamos fazer o Cartola, o Cartola do Cris na atividade, cadê? Já voltou, né? Achei que ele vinha na... Dólar pesadaço, caramba, bem parecido com o dia de ontem, hein? Abriu na região do suporte, foi até o 37 ali, ó, 13 pontos, e depois veio perder a mínima, bem parecido com o dia anterior, o índice não fica parecido com o dia anterior, né? Está na mesma região ainda. Ó, a Liga do Cartola, a gente já está lá, deixa eu achar aqui. A Liga do Cris na atividade. Fala, Danilo, como é que está? Bom dia, Cris, bom dia, pessoal do chat, como é que está todo mundo aí? Todo mundo tranquilo, tudo maravilha? Bom demais. Cara, eu só tenho uma competição, né, no Cartola, você precisa fazer o pró para pegar mais de uma, eu não vou, eu não vou assumir mais um boleto não, Danilo, eu nem sei quanto que é. Eu também não, eu faço para o meu irmão. Pior que eu acho caro, não, acho que é 50 reais por temporada, uma coisa assim, com 49,90 por temporada. Ah, mas cada coisa que a gente vai fazer, 50 reais aqui, 50 reais ali, ó. Exato. Liga do Cris na atividade, está o link aí embaixo, pode entrar na nossa liga lá, Marcelo. Marcelo que manda muito no Cartola. Fala, Virgínia, bom dia, Jorge, bom dia, Zé Romão, amém, fala, Dogão, Will, bom dia, Moisés, fala, Will Franco, bom dia, Tati. Gente, está doidão o mercado, então cuidado, hein. Toma cuidado, tem uma possível compra, quem quiser fazer, quem quiser fazer uma compra no 0,50, está autorizado, mas eu vou pegar como extra oficial. Eu estou, a minha expectativa é que rompa essa região e a gente começa a fazer o Dow Quântico, tá? Quem quiser pegar o primeiro toque, pode pegar, eu vou até pegar com vocês. O primeiro a gente faz junto, se estopar, por acaso, a gente vai fazer o Dow Quântico lá para baixo, tá bom? Só para lembrar, né, que eu estou falando em Liga do Cartola, quem será que ganhou ano passado a Liga por patrimônio? Foi, por patrimônio, né, o ponto não interessa, né. Tati, bom dia, Walter, Luciane, Adriana, Fabrício, Jossandro, Borges, bom dia. Já abriu Arisco, verdade, Marcelo? Isado, Fabrício, Martins de Carvalho. Os compradores engoliram nossa primeira barra, pois é. Fala Pedro, bom dia, Dan. Jossandro, bom dia, Fischer, LH, Clever. Correria aqui, está difícil de acompanhar a sala, mas sempre passo para deixar lá. Boa, Vinas, obrigado, viu? Amém, obrigado, Vinas, estamos juntos. Fala Eduardo Santana, bom dia. Bom dia, Lina, como é que você está? Olá, bom dia. Bom dia, Cris, Danilo Sul, pessoal do chat. De R$50,00 em R$50,00, né, vira mil, né, Cris? É, exatamente, tem que tomar... Essas são, aí, ó, o nosso campeão da Liga Passada, aí, ó. Toma essa, Danilo, o Daniel de pontos. Mas ele ganhou por pontos, eu ganhei por patrimônio. A gente, afinal de contas, estamos aqui no mercado financeiro, o que vale é o patrimônio, né? Paulo H., fala, Tiago. É o manager, foi o troféu manager, o troféu técnico foi do Elcio. O troféu manager foi do Danilo. Fala, Lina, desculpa. Não, é isso, de R$50,00 em R$50,00, de cafezinho em cafezinho no final do mês. Mas isso, a gente como trader, a gente passa a dar dinheiro para o... Valor para o dinheiro, né? É, pô, R$50,00 que você podia estar colocando no trade, sei lá, né? Acho que finanças pessoais têm tudo a ver com o trader, né? Com a vida de trader reduzir custo, ter uma vida mais barata. Porque é tudo recurso, né? Tudo recurso do seu trabalho que você está gastando ali. Bom dia, Su, como é que você está? Bom dia, Cris. Bom dia, Danilão. Bom dia, Lina. Bom dia, pessoal do chat. E aí, tudo bem? É, eu quero me incluir nesse negócio do Cartola aí. Porque eu acho que eu fui a revelação do ano. Vai dar para ter... Revelação do campeonato. A gente tinha que ter feito a noite de entrega dos prêmios, né? A cerimônia e tal. A gente de gala, já pensou? Cris, só um minutinho. A roupa social, pode falar. O Eduardo está perguntando onde está o stop da compra. Ô, Eduardo. A gente usa um stop padrão de 80 pontos. Então, quando a gente faz essa compra, a gente usa o stop de 80, parcial 90, 180 e 360, tá? Pessoal, já tem... Está um pouquinho arriscado, mas eu vou fazer uma venda no 330, tá? Então, temos as duas operações. Podemos fazer uma venda no 330, se voltar lá. Ou uma compra lá embaixo. Por que eu acho que está um pouco arriscado ainda? Embora ele já tenha mostrado aí viés de baixa, né? Ele não voltou para testar a parte de cima da congestão. Eu preferia começar a fazer essas operações depois que ele rompesse aqui para baixo. É o cenário ideal, tá? Mas, ainda assim, a gente pode fazer a compra no 0,50. Se pegar, a gente cancela a venda. Se pegar a venda, a gente cancela a compra. A compra tem que pegar agora, gente. Vamos lá. Vai o... Coisico. Vamos, índice. Quero que volte daí, não. Será que ele vai enrolar? Vamos lá, gente. Ali, Cris. Vamos ver. Tem que pegar agora. Se voltar lá no 150, eu já cancelo, tá? Tem que pegar agora. Vamos lá, ajuda aí. Dois tickets. Não, não vou mais falar ticket, Cris. Não, não vou falar isso. Não, não vou falar isso. Não, não vou falar isso. Sério. Dois tics. Dois tics. Cancelei a venda. Vamos ver se vou cancelar a compra também. Gente, quem quiser pegar um pouco mais pra cima, pode pegar. Eu vou ter que cancelar. Voltando ali no 120, 130. Ó, tá demorando pra pegar. Voltar um lotezão ali na frente também. Aí, pegou. Pegou? Não. Não pegou. Pegou. Agora pegou. Vamos lá. Stop de 80, parcial 90, 180, 360. Bora. Segundo, Lúcio. Vamos lá. O dólar pode sentir um pouquinho. Descansa, dólar. Isso. Já trabalhou bastante. Pode voltar pro seu... Pro seu natural, que é... Manga madura. Ó, tem um... Um lote grande aqui, ó. Pode ser fake, né? Vamos ver se eles vão... Se eles vão enfrentar ele. Ó, 121 mil. É um ponto interessante. O dólar podia ceder, né? Se o dólar cedesse um pouquinho, já impulsionava a gente. Vamos ver. Se estopar, não tem problema, pessoal. Aí a gente já começa a fazer as vendas pelo Dalpântico, tá? Não se preocupa. Ó, já tirou o lote. Aí, voltou o lote. Vamos lá. Alguém testa ele pra nós, vai. Testa ele aqui. O rapaz tá de brincadeira. O rapaz desse lote aí tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Põe e tira, põe e tira. Ô, Danilão, o que que tá acontecendo lá no Peru, hein? Conta pra nós. Tendo guerra civil lá. Tendo guerra civil lá. Tendo guerra civil lá no Peru. Não sei também. Não tô sabendo. Porque o ADO, o jogo do Flamengo, o São Paulo também não tava tendo voos noturnos. Achei que era guerra civil que tava tendo lá. Não faço ideia, viu? Deixa eu ver aqui se tem alguma notícia aqui. Mas tô sabendo, não. Esses dias eu não tenho visto... Não tenho mais televisão em casa, né? Por TV. É, só tem os streamings. Tem. Eu também. Por fora das notícias. Bem faz em vocês. O dólar fingiu que ia recuar, mas não recuou. Pessoal, estopa com 80 pontos que a gente já vai ver uma oportunidade de venda, tá? Não fica segurando. Se por acaso ele estopar, larga, tá? Aqui, ó. O Fabrício falou. Estopou. Pode falar. Estopou. O Fabrício falou que tá tendo um protesto contra a alta do fertilizante e combustíveis. Aí o governo decretou o toque de recolher. Coloquei de novo a venda, tá? Coloquei a venda lá no 250. Não vou mais procurar compras, tá bom? Então, eu não faço duas operações no mesmo movimento. Então, ah, Cris, mas tem um suporte não sei onde. Tem, mas eu não vou usar. Agora eu só vou, pelo menos nos próximos... Nesse movimento aqui, eu só procuro vendas, tá? Não vou procurar compras mais. Nesse movimento aqui. agora o dólar volta filha da mãe só bateu no nosso top olha é o famoso cara olha segunda violinada seguida hein cara tô achando que tem alguém aqui na guide de olho em nós segunda violinada mas faz parte olha só o que o dólar voltou nossa do jeito que tava no 120 mil aqui se o dólar tivesse dado essa pescoçada ele tinha reagido entendeu um time mas não tem problema eu vou fazer a venda lá no 245 tá tem alguém de olho no chat ou a gente abandonou totalmente o chat eu tô olhando tá esperando acalmar aí é o Jussandro falou que deu like nos dois canais né o Jussandro bom dia a todos é o Oscar dando bom dia o CK tá aí dando parabéns pro Elcio né e mais que esse ano será será o que será diferente será diferente vamos ver o Elcio sentiu um ar de desafio acho que não foi só um ar não acho que foi um desafio inteiro é cheirinho de desafio é quando começa isso gente essa semana no primeiro jogo do campeonato brasileiro meu time já tá inclusive escalado só que eu vou ainda rever porque parece que tem dois jogadores que já vão ficar de fora o Sul já está preparada o meu também já tá escaladinho bonitinho é o Bruno o Oscar falando que não corta o cafezinho de jeito nenhum ele falou coffee is life ah mas ninguém falou de cortar café não a gente falou de uma assinatura absolutamente não essencial né isso que a gente tá falando por exemplo é ai eu pago Netflix mas o que você assiste na Netflix nada então você tá jogando dinheiro fora entendeu tem que ver qual stream que você usa ah eu eu assisto canais então tudo bem assina os canais né o que a gente tá falando é de desperdício né 195 tá a venda tá gente aí o Edson Memo dando bom dia Cão Bolarão bom dia Evanildo bom dia Conrado tinha pedido ali pro Danilo segurar o luz Danilo você segurou o luz segurei mas só no comecinho acho que o problema foi esse foi esse foi esse o problema Fabrício explicando o protesto lá o Bruno Oscar falou no Peru tava tendo muito protesto contra combustível e fertilizante sabe que aqui também tava gente aqui no Paraguai tava terrível eles tavam fechando a ponte e tudo um pouco antes da irmã do Danilo vim pra cá o CK falou aí que tá esperando dar o quântico eu tô esperando dar o quântico tá no 195 a venda Luana Fidelis dando bom dia Thales bom dia like dado bom dia Thales José Sérgio dando bom dia bom dia José o Cão Boladão pergunta assim Cris o Profit vai ficar no valor de 279 mesmo não 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 eu acho que amanhã que vai ter as vai ter as novidades né deixa eu até até perguntar isso daí aliás é pessoal do chat aí conta pra gente quem já abriu a conta né Cris quem não abriu ainda o link tá na descrição do vídeo Cris tá tá na descrição do vídeo tem o link pra você entrar no link direto lá pra abrir a conta na Guide pra poder se beneficiar beneficiar dos benefícios que vão ter a partir de amanhã né pra você poder assistir as aulas o curso que vai ter gratuito poder ter plataforma gratuita também tá no 150 nossa venda 121 150 boa atualiza aí a venda pessoal olha lá o Alan falou que já abriu eu abri a minha também ó quem já tá no cartola com a gente Marcelo Secato já foi lá pra Liga do Cris Liga do Cris na atividade no cartola a S-Dama FC a Sul quem é será essa o Renato Bergamin já entrou o Marcos Serrano o Júnior Andrade também tá Cleiton Vargas também tá o Marcos Renato também tá o Bruno e o Misael nossa só as cobras criadas viu coitado de mim esse ano vou brigar pro relaxamento esse ano o Renato vem pras cabeças esse ano que ele falou a Sul tem que me ensinar a estratégia da primeira rodada qual é a estratégia da primeira rodada me ensina aí se eu ensino em off depois você vai ensinar pra todo mundo não vou passar a minha estratégia olha só só no curso só no treinamento só no treinamento esse é só passar no treinamento não ó mas eu falei eu falei quando eu vi a notícia de que por exemplo o Hulk ia estar barato ninguém deu bola pra mim né eu já comprei o Hulk por 16 cartoletas eu também mas ele continuou o mesmo preço né não tá o mesmo preço ainda tá ah tá 16 ah então deixa eu ver aqui ai mais o que eu não te clarei a enfermeira dando bom dia falou que passou só pra deixar o like porque hoje ela tá de plantão bom trabalho aí enfermeira boa enfermeira bom trabalho bom dia bom trabalho pra você enfermeira ó o Elcio deu a dica como que ele venceu ele falou que é só seguir as dicas da SU que você vai bem no cartola tá vendo viu é igual eu quando ensino a estratégia o povo vai ganhar mais dinheiro que eu eu fico com essa cara aí eu queria chamar atenção pro negócio olha vocês podem notar que a gente colocou a compra aqui no 150 o preço tava aqui em cima ainda né e olha aqui ó ele fez o preço mais negociado do dia tá vendo ó fez o preço mais negociado do dia aqui exatamente na região ó exatamente na região entra a nossa compra e o nosso stop é a briga que teve né você vai falar ah Cris mas estopou a gente perdeu dinheiro é natural mas a gente precisa achar esses pontos de grande relevância né esse era um ponto de grande relevância é tanto era que fez o preço mais negociado do dia lá a região mais negociado do dia lá só que estopou porque vai acontecer mesmo né igual que a gente fala o negócio da chance de chover né você não vai acertar todas as vezes que vai chover ou não mas você tem uma boa chance a seu favor e é isso que a gente usa né o que a gente tem é probabilidade de gestão de risco a gente não tem mais nada só probabilidade de gestão de risco o que eu posso garantir pra você que até hoje todos os meses a gente fechou pra frente financeiramente falando não tô falando só em pontos financeiramente a gente sempre fechou pra frente todos os meses até hoje tá eu tô no mercado como analista desde 2017 são 5 anos todos os meses fechando financeiramente pra frente na sala ao vivo então isso isso é importante o stop vai ter? vai ter e ó passou da região de grande interesse a gente saiu e ok sem problema né talvez o melhor fosse esperar e vender né agora é fácil falar mas é importante a gente ter essa noção de que a gente tá usando só probabilidade e gestão de risco mas nada o resto o resto o resto não importa existe sorte? não pode ser existe sorte em um em um trade em dois trades mas não existe sorte recorrente né sorte consistente não existe muito bom inclusive né aproveitando perguntar aí pessoal se tem alguém novo no chat né alguém novo acompanhando a gente bem importante se tem alguém novo aí dá um oi dá um rei dá um rou um arriba é aí ó o padre falou que por isso tenho seguido o filho ao pé da letra parei de tomar bambuzada no mercado aí que beleza olha só e a gente agora eu acho que eu posso falar Su? acho que eu posso falar Su? a gente tem alguns recuperação de casos perdidos o padre é um o padre é um caso perdido né é a gente falava ele não escutava e chegou um dia no chat chegou um dia no chat e falou que não venho mais não volto mais não sei o que aí olha só outro caso perdido e que ele tem vindo pouco porque ele é por questão de trabalho essas coisas assim é o MC cara o MC era um caso perdido 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 nossa é verdade ele era muito nervoso toda hora onde tá onde tá onde tá compra onde tá venda e outro que eu pensei que pudesse ser caso perdido e tem se mostrado que não é é o Rogério Rogério também era frenético era frenético ele até falou ontem aqui ó o Rogério Magalhães até falou ontem né que poxa no começo você acha que ele é excesso de cautela mas depois você entende que faz sentido e tudo mais o Rogério também era frenético exatamente olha o Luiz Henrique Costa Alves tá dando bom dia e falando que é novo aqui nesse chat bom dia seja muito bem-vindo Luiz Henrique bacana ô Luiz você já opera me conta um pouco de você fala um pouco de você se você já opera o que você já faz o que você entende de mercado que a gente vai te ajudar tá no que você precisar eu me perdi no chat aqui agora 140 121, 140 você lembra qual foi a última Cris Mensagem? a última que ela leu foi a do Luiz Henrique mas acho que pulou um monte o Orlando falou conta aberta ficou coisa antes o Arlen falou conhece o H desde a época que se chamava Geraldo Corrê em BH caramba Arlen conta um pouco da história depois pra gente vai ser legal a gente podia chamar o Arlen um dia né pra contar essa história aí pra gente boa ah bacana vai ser bem legal bastante gente abriu a conta aqui Cris Alcácio Darlene Orlando o padre falou KKK dele ser um caso perdido Marcela Espiuca bom dia o Rogério tá chamando aí pro dólar é é falou que o padre falou que não ia mais investir a Renata falou Cris ontem eu não entrei na sala nem respeito a você o São Paulo teve um trade de sorte pode ser né a sorte foi o primeiro jogo foi de sorte talvez vamos lá boa bom dia José Mar obrigado pelo like te sigo já tem algum tempo é que nessa nova etapa eu ainda não havia visitado a sala ah tá Luiz então é isso então ele não é novo 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 tem alguém novo 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 obrigado Marcela Cleiton bom dia nas duas lives tem nos dois canais entendi ó o Rogério falando verdade Cris eu tenho muito que agradecer a você eu aprendo demais aqui nessa paciência humildade aceitar stop isso me mudou completamente um dia contar a história pra vocês eu eu vi isso né porque quando quando a gente a grande a grande questão do trader Rogério e que isso e você passou por isso por isso que eu trouxe o seu caso aqui é a diferença da forma de pensar né pelas coisas que a pessoa fala você sabe que o cara tá pensando gente eu imagina quantos traders passaram na minha mão muita gente muita gente então assim de dois minutos de conversa eu já consigo entender em que estágio você tá sabe quais são os erros que você tá cometendo quais os problemas que você tá assim eu faço um diagnóstico muito rápido e eu tinha uma sala uma sala pra pra era 18 traders eu acho que era isso uma sala pra 18 traders na outra casa né quando quando eu 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 tinha eu tinha um sócio e a gente fazia o mês todo um treinamento o cara chegava lá no primeiro dia do mês e ficava até o último dia do mês com a gente então isso foi uma baita escola pra mim né porque eu vi eu vi trader de todo tipo pude ver todo tipo de está no 120 a nossa venda tá tem o VWAP antes que é até um ponto até mais interessante fazer a venda eu vou deixar lá tá vou adiantar o o Dow Quântico tá mais pra cima mas eu vou fazer a venda no VWAP com a resistência 0,60 tá chegando talvez até o o Dow Quântico chegue junto mas eu vou fazer no VWAP por quê? porque aqui temos dois pontos tá ó VWAP e a resistência lá em cima a gente tem o o Fibonacci só vou fazer nos 60 tá e e foi uma escola muito grande pra mim porque além dos meus erros que a gente já tem que aprender com os nossos erros né além dos meus erros eu tinha todos aqueles caras que estavam lá e todo mês trocava mais os caras do chat né então é muita é muita gente então quando o cara quando o cara coloca umas 5, 6 6 frases no chat eu já consigo ler em que situação que ele tá né então por isso que eu eu sei como é que foi a virada de chat chave no pensamento do Rogério na forma de pensar né no no faz toda a diferença quando viu Mar boa Marcelo entrou lá na liga agora ferrou fiquei mais de um ano sem sequer saber a pontuação do Ibov dá uma traumatizada né fala Matheus como é que você tá bom dia novo novo tem 32 ah novinho Fabrício na flor da idade obrigado Daniel eu também acabei calma pois sou muito ansioso andei por outras salas por aí e minha ansiedade foi a mil perco o controle total com certeza principalmente fazer muita operação né ficar caçando trade 0,50 tá a venda tá pessoal desceu um pouquinho 0,50 tá a venda e e só completando um pouquinho a respeito dessa disso que o Alan falou por isso que Danilo Lina e eu estamos aqui pra tentar distrair um pouco o pessoal que é mais ansioso falando sobre um pouco de assuntos de mercado mas assuntos aleatórios né Cris pra não ficar tão maçante né e não deixar o negócio muito frenético aí a gente dá uma descontraída aqui esse é o nosso papel aqui né Cris isso aí Márcio ainda eu ainda não tinha feito as contas viu Mar eu ainda não tinha feito as contas mas a gente pode fazer é a conta isso aqui é só é só de analista tá gente porque isso daqui tem tem é a gente pega só uma saída né a gente pega só uma saída só onde eu tenho o alvo isso é conta de analista não é exatamente o que o cara pegou tá isso é conta de analista isso aqui é relatório que eu mando pra PIMEC tá tem até disclaimer aqui e tal é um negócio bem técnico mas vamos lá 380 mais 90 não sei porque eu acabei fechando o negócio a segunda é dia 9 e depois dia 10 é 17 nossa senhora a venda tá lá no 0,50 tá não esqueçam não a venda tá lá no 0,50 stop de 80 parcial 90 180 360 menos 80 o saldo aí tá 1.515 ah é que burro quanto tava 470 era isso é 470 mais 1.505 caramba muito mais rápido 17 então agora vem dia 17 foi agora 21 21 a 25 e 26 a 31 21 a 25 480 480 mais 480 26 a 31 ah foi aquela que deu problema que eu preciso arrumar peraí já vou arrumar isso agora que eu salvei errado ó aqui deu 825 isso aqui isso aqui é o documento que eu mandei pra APMEC tá gente 3280 viu Mar o saldo tá bom acho que tá acho que tá eu vou arrumar um jeito de arrumar isso aqui ó arquivo salvar como troquei os nomes eu salvei errado 26 a 31 é o o imperfeito tá falando aí da planilha isso eu não escutei gente vocês falaram junto eu não entendi nada o imperfeito tá falando aí da planilha pra você tirar ela da tela por causa do logo por causa do índice não do logo que tá nela tem a logo na ah tem tem acho que tem eu não tinha eu não reparei ah tem tem mesmo o imperfeito falou que tem tem mesmo agora que eu vi é eu tinha visto também deixa eu pegar a nova que eu tenho problema com novas com planilhas de forma geral com as velhas e com as novas é um defeito ninguém é perfeito gente todo mundo tem defeito o Arleques ele falou que a primeira vez que ele esteve na Geraldo Correia ele tinha uns 19 anos lá no escritório que tava na Savass nessa época a corretagem era coisa de 0,5% na compra e na venda Fabrício lembrando a gente que hoje tem quartas da Champions League que beleza hoje tem quartas da Champions League verdade antes de a gente falar isso só pra terminar o raciocínio aqui fizemos 3.280 pontos óbvio que isso que eu mando é coisa de analista né então não é exatamente isso que você vai pegar e vai depender muito do quanto de contrato que você tem o tanto de saída que você faz mas se você fizesse se a gente fizesse pela metade isso daqui você ainda teria quase 1.800 1.700 pontos que ainda seria um belo lucro tá um belo lucro eu achei que foi um mês até acima da média né a gente a gente normalmente faz 2.000 pontos mês mais ou menos foi um mês um pouco melhor do que o do que o normal e e é isso todo mês pra frente você vê que eu aceitei o desafio do Vilmar sem ter feito as contas eu fui fazer a conta na hora e não tem problema a gente vai e faz e não tem problema a questão é pra você ver os resultados você precisa ver o mês todo né quanto mais tempo melhor tá esse é o grande segredo pode falar Daniel eu ia dizer que daí ele falou o Arley falou que desde essa época ele queria trabalhar com o mercado mas a vida quis que ele tivesse outros passos até estar aqui novamente tá no 040 a nossa nossa venda tá eu acho que é a última vez que eu vou que eu vou é ajustar pode pode seguir no chat o Maurício deu um bom dia pra todo mundo bom dia Maurício o Gerson também bom dia pessoal passando pra dar um foi em breve espero estar com vocês novamente sucesso pra todos obrigado Gerson Paola também dando bom dia bom dia Paola bom dia pro André RS e aí o Arley falou que ele sempre gostou da guide a atenção e a forma humilde que sempre trataram todos os amigos que levei para conhecer o escritório e abrir conta aí ó bacana descendo elogios a corretora beleza a Estelinha dando um bom dia seus cheirosos bom dia Estelinha o Vilmar falou que pra quem ele perguntou Cris porque pra quem quer seguir a risca as recomendações ajuda muito saber o resultado do mês verdade motiva né é ó o José Miguel fez o curso do Cris em julho do ano passado e hoje ele opera tranquilo sem aquele frio na barriga e sem passar o sufoco aí ó o Marcelo tá perguntando cadê o pessoal da sala do Cris pra deixar o like nos dois canais é verdade gente vamos lá no canal da Guide aí e deixar o like por favor o eu a gente precisa começar a migrar porque a partir do mês que vem não vai ter mais o canal do Cris essa aqui vai ter as outras coisas vão ser todas lá no canal do Cris mas essa daqui a sala ao vivo mesmo vai ser só na Guide então a gente precisa ir migrando aos poucos tá pra não pra porque senão você não acostuma né quando você fica na sala da Guide o próprio sistema vai reconhecer que você tá consumindo aquilo lá e vai te dar as notificações do curso grátis que a gente vai dar notificação do da sala ao vivo né e das coisas e tal então é importante que vocês vão migrando aos poucos tá provavelmente na semana que vem eu já comece a fazer é no meu canal só até determinado horário e depois sigo na Guide se você né se a gente não não começar a fazer isso o pessoal acaba no migrando né sim o pessoal tem que mudar porque daqui a um mês já não tem mais né Cris aí o pessoal vai ficar perdido vai achar que acabou a sala e ó não tem nem o trabalho de procurar já clica no link aí que eu botei no chat vai pra outra sala que a partir disso o seu como é que é a robozinha não se inscreve se inscreve inscreve e ativa o sininho né pra ajudar o robozinho aí o algoritmo já te leva pra lá ó o Marcos Aurélio dando um bom dia pra todo mundo ele passou pra boletar o like Cris bons treinos pra vocês obrigado o Bruno perguntou aqui Cris como agrupa a compra e venda no gráfico do Profit o seu fica só o ponto de entrada o meu fica umas parciais visíveis é que o depois que o Cris deixou uma curtação é você precisa ocultar oi não é isso que eu ia dizer que o seu aparece mas só depois que pega né a ordem de pegar ele não aparece você precisa vir deixa eu pegar aqui você manteve a venda né Cris mantive vai pegar agora ok aqui ó você vai em negociação configurações negociação desculpa opções configuração negociação e pré-visualizar ordem oco no gráfico você tira tá vendo você tira pré-visualizar ordem oco então vem aqui opções configurações negociação e tira o pré-visualizar ordens oco tem que pegar vamos lá vamos lá vamos índice e aí o que é o que é Obrigado, obrigado pelo like. Isso aí, vamos lá, índice está chegando. Gente, o Márcio, o Márcio está aí? Qual Márcio? Duas coisas que eu gosto, beber umas cachaças e salvar cachorras na rua. O cachorro... Ah, índice, por que você morreu? Eu vou ter que cancelar, gente, tá? Olha aqui. Está uma tristeza, preço mais negociado do dia para baixo. Já estava faz tempo assim, mas o que vai fazer, gente? Ela parou também. Pessoal, quem quiser, faz na teimosinha. O que eu vou fazer? O ponto é bom, né? Minima do dia anterior, tem a resistência de hoje, tem o... Vamos ver, se pegar agora, a gente faz. Mas está muito feio, gente. Não precisa ir para pegar uns cachorros na rua e pegou. Pronto, vamos ver o que vai dar. Pegou, vamos que vamos. Vamos. Vai, índice, segura aí. 950 está parcial, stop no 120. O que eu não gosto é esse volume intermitente, né? Ele está sem volume, está parado, aí de repente entra o volume. Não gosto disso, não. Gosto quando ele mantém o volume, né? Não. Vou lá pegar o Dalquântico. Aí o Dalquântico que é da Lucro, quer ver? No fim das contas. Entrou o cara de novo, ó. Esse filho da mãe aqui, ó, está zoando muito a gente, está vendo? Segunda vez que ele entra e para bagunçar o negócio, ó, o cara aqui de novo. Tristeza. Agora vai ter que ser uma boa, hein? Então, o jeito que está aqui vai ser fogo. Vai ter que ser a boa. Não? Sim. A asa da mosca. É. Raro, hein? Três stops seguidos é raro. Bem raro. Contando com ontem, né? Hoje a gente só tomou dois, mas teve de ontem. Por isso que eu estou contando, tá? Tá. Ó, o Catalano pegou o Dalquântico, né? É, mais ou menos na mesma região, né? Vamos ver se vai, se rola. Eu vou pegar uma água, tá? Já vim. Vai lá, Cris. Sinta-se à vontade. A casa é sua. A casa é sua. É isso mesmo. Bonjour, Alci, ça va? Oi, bom dia, o pessoal que está chegando aí. O José falando bom dia. Perdi alguma coisa? Não, José. Dois stops. Que você perdeu. Pessoal falando aí que veio para o canal da Guide, né? Isso aí, pessoal. Vamos, pelo menos, deixar a mesma quantidade de like no canal do Cris, no canal da Guide, né? Isso. Já aproveita aí quem está no canal da Guide, quem não está, vem para o canal da Guide. Ativa o sininho para deixar as notificações para aparecer para vocês toda vez que o Cris entrar. Toda vez que tiver algum vídeo colocado pela Guide, vão ter aulas também. Aí você recebe a notificação para poder assistir. O Matheus está perguntando se não tem mais sorteio quando o Cris sai. O Cris vendeu o carro, pô. Como é que a gente vai sortear o carro agora? O Matheus está perguntando se não tem mais sorteio quando o Cris sai. A Alce aí falando que já deixou o like nos dois canais. Isso aí, eu também. Deixei like e comentário nos dois canais. Boa, Alce. Sorteio a cadeira. Mas aí depois o jornalista, como é que senta? Vai dar o call em pé, vai ficar todo mundo nervoso, já agitado, que ele está em pé, que ele não consegue ficar sentado. O Chará está falando. Na descrição está o endereço da Guide. Consta para o Cris a referência no link? Sim, Chará. Quando você abre o link, tem lá uma assessora e tem o Cris a nossa assessora, entendeu? Eu não sou assessor, gente. É porque é a distribuição deles lá. Eu não sou assessor, não. É porque eles têm que colocar numa caixinha lá. Então, eles colocam como se fosse isso. Mas eu não sou assessor, não. É brincadeira. Nem posso ser. Mas vai sim, o link vai contar na conta do Cris. É só para diferenciar quem está vindo de onde. Mas quem faz o atendimento é tudo lá pela Guide mesmo. O Chará perguntou por quê, mas acho que a gente explicou, né? Ou o que ficou na dúvida aí, Chará? Conta para a gente. O que ficou na dúvida? É que ele mandou um porquê aqui. E ele mandou depois o que a gente explicou. Então, por isso que eu perguntei. Fiquei para ele dar uma explicada no porquê dele. Ah, não. Acho que era junto. É que às vezes demora para vir. Não, é porque você não pode ser assessor, Cris. Porque eu sou analista de investimentos. Mesma forma que o assessor não pode dar call, né? Pelo mesmo motivo que o assessor não... São credenciais diferentes, né, Cris? Oi? São credenciais e certificações diferentes. É, são certificações diferentes. São crachás diferentes, né, Cris? Crachás diferentes. Quase 10 horas. Daqui a pouco deve abrir o swing, né? Deve abrir o swing. A gente tem para entrar. E QTL e IRB. Isso. É, duas. Duas. A gente sempre faz, no fim do dia, os calls de swing lá no meu canal. Normalmente às 4h30, mas de terça é um pouco mais tarde porque tem a fono do Joaquim. Aí normalmente já é com o pregão fechado, lá para 5h30, mais ou menos. A gente tem a fono do Joaquim. 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 Impressionante como o índice está descolado do dólar, né, meu? Ele está fazendo nada, assim. Olha o dia de ontem. Uma queda absurda, ele super lateral. Se você pegar no diário, os últimos três dias são queda no dólar. E o índice? Parado, assim, lateral. Totalmente lateral. E ele parou na mínima do dia anterior, né, de ontem. É complicado, quando estou falando aqui com a garota. Ah, do, poxa, do... Ô, Lina, você está aberta. Desculpa. Parou exatamente na mínima de ontem, né? De ontem não, de antes de ontem, desculpa. Minima de antes de ontem. Vai vir, padre. A gente não precisa de sorte, não. A gente só precisa ter consistência. Operar certo, com calma. Pouco. Que o dinheiro vem. É, é porque, na verdade, a plataforma Daytrade vai lançar, provavelmente, amanhã, né? Estou querendo com a confirmação aqui. Era para ter sido ontem. Mas teve algum problema que eles adiaram. É, foram calls de ontem à tarde, o Alce. De ontem do fim do dia. Falaninha, bom dia, obrigado. Deus abençoe. Não, não, você não pode exercer os dois. Ou você é analista, ou você é assessor. Você não pode exercer os dois. Embora... Não pode. Se a guide falou que o Cris é assessor, está falado. Não adianta voltar atrás. Em breve farei minha assessoria, hein? É, não, não sou assessor, não. É, não, não sou, não, né? Abriu o swing e parece que vai ter uma balada de sertanejo. Eu já diria que parece que vai ter uma balada de jazz, né? É. Fica difícil, né? Não tem problema. Ele está aqui para complicar a nossa vida mesmo, Jossandro. É o objetivo principal dele. Eles estão homologando algumas coisas. A previsão é que seja amanhã mesmo a inauguração da plataforma day trade. Estão homologando algumas coisas. Eu não sei se eu posso falar. Inclusive uma... Estão homologando uma plataforma. Que é a evolução de uma plataforma. Uma que é a plataforma dos traders evoluídos. Eu não vou falar qual que é, porque eu não vou dar spoiler. Certo, Danilo? Eu não dou spoiler nenhum, dou. Ah! Não. Jamais. Jamais. Não chame de spoiler, chame de dica. Ué, mas eu já dei isso. Você não pegou a dica? Dica. Já... Já deu. Já deu a dica. Eu captei aqui a vossa mensagem. Esse era bom. O que foi, Irina? Esse era bom. Eu captei a vossa mensagem. Eu já... Eu fui compreendor. Eu já dei o like na guide, hein? Eu já dei o like nas duas. Estamos aí, Arimandões, com os likes. Um mês sem música ou uma semana sem conversar com ser humano? Ser humano, zero total. Olha, uma semana sem conversar com seres humanos é até um descanso merecido. É até legal. É até legal. Mas a música, eu não preciso ouvir música, porque ela está sempre na minha cabeça, o Xará. Então, eu não acho nenhum dos dois complicado, não. Eu já tive dilemas piores. Eu já tive dilemas piores. Fácil, né? Tivesse que escolher entre os dois. Ah, o Danilo não precisa nem perguntar, né? Não está nem difícil. Dá uma mais difícil aí para mim, pô. Aí ele falou, mas nem bom dia, nada zero. Mas nem bom dia, nada zero mesmo. Ainda mais para a gente que mora sozinho, né, Danilo? É. Já não dá bom dia mesmo? Exato. Já não dou bom dia para ninguém. O primeiro bom dia que eu falo é aqui, de manhã. É, mas eu acho que eu fico com um mês sem música. Ah, que é isso. Eu não fico, não. Se fosse um mês, um mês, era bem mais complicado. Um mês sem falar com ninguém, talvez, né? Se fosse numa ilha, acho que rolava. Sei lá. Fico fácil. Principalmente se tiver música. Mas ainda sem... O problema maior é só ficar sem as crianças, né? No meu caso, é mais complicado. Ah, é verdade. Falar nisso, e aí, o Davi está feliz, Cris? Tá. Nossa, vou falar com ele na sexta-feira, chorei até. Já contei isso aqui, não, né? Não. Nossa, chorei até. Porque mandei autorização, né? Para ele ir. Muito contrariado, mas já mandou. Ah, eu falei para ele. Eu não posso nem falar muito com o TAP, senão eu começo a chorar de novo. Falei que ele não vai ter o pai do lado, né? Ele está em outro país, sabe? Então, eu não vou poder fazer nada. Ele só vai ter a mãe lá, perto. Qualquer coisa que aconteça. A mãe dele vai com ele? A mãe dele vai com ele. Ah, você que ele ia ficar naquelas casas de família? Não, não. Ele tem 12 anos. Acho que nem pode nessa idade ainda. Não, a casa de família eu nem ia deixar, não. Ele vai com a mãe e com o padrasto, né? Eu falei, nem a filha dele, nem a filha dele não está indo. Nossa, e o período, tem um tempo certo? Ele vai terminar algum nível de ensino? Não, não tem tempo certo. Ele pode ficar até, talvez, o resto da vida, se ele quiser. Não tem. E eu falei para ele que vai ser difícil, que ele vai ser sempre um estrangeiro, que parece que o Brasil é uma porcaria, mas lá também é. Pessoal, eu vou esperar. Se romper essa região dos 600, aí a gente já pode começar a tentar fazer compras, tá? Mas eu estou mais cauteloso aí. Eu quero que ele me dê um ritmo melhor, tá? Para a gente poder ler melhor o índice. E vai para a Inglaterra, Oxará. Ô, Cris. Apesar dele estar subindo, ele parece que está bem sem força, né? É. Mas também não confio na resistência mais forte. Ó, multi estopou, não é isso? Ó, a loja Sêner abriu. Dá uma olhada nas que a gente está posicionando. E as que a gente está para entrar. Pessoal, todos os dias, às quatro e meia, né? Com exceção de terça, terça é cinco, cinco e meia. A gente faz o fechamento do mercado e dá os calls de swing, tá? DEPAC 11. Normal. BRAP. Abriu um pouco melhorzinho, né? Vamos ver se... Flertando com o stop. Multi. Ó, o multi estopou. Era um stop bem curtinho, né? Não tem problema, tirei. Quantos por cento que era o stop? Só para eu anotar aqui. Três por cento. Stopzinho curtinho. Lojas Renner. Tá indo bem, ó. Quatro por cento já. A Renner já tá pagando o multi. Braskem. Sabe que loucos? Coloca as opções na frente da ação. Braskem não deu entrada ainda. Os em Minas também não deve ter dado. Minô. E QTL. Ainda não, né? Vai dar entrada no 2689. A gente nem sabe se vai lá, né? Ela tem aqui, ó. Nos 60 minutos tem um oco. O oco eu vou ensinar para vocês no curso para quem for da nossa patota, tá? Para quem ativar a conta de e-trade, vai ter um curso especial que a gente vai, inclusive, explicar figuras gráficas. E a outra que era para entrar aí, RBR, né? Ainda não acionou também. É, Marcelo. Mas eu vou esperar um ponto um pouco mais seguro, tá? A gente já tomou dois stops. Se a gente toma três stops, eu já não vou dar mais nenhum oficial. Então eu tô esperando aí um movimento um pouco mais certeiro, tá? Com a probabilidade bem a nosso favor. É, exatamente, Oscar. E ele vai entender isso, né? Acho que ele vai entender isso. Fala, Nelson. Bom dia. E RBR, qual o preço da entrada? O Clever. Tá no... Compra no 365 e stop no 344. Parcial 399. Compra 365, stop 344 e 399 a parcial. Só cadastrar, normal. Isso, por esse daí mesmo. Isso é uma afirmação ou uma pergunta, Matheus? É, mas é isso aí. Dá o código, embora eu não seja assessor. É isso aí, Marcelo. Nossa, minha internet hoje tá com problema aqui. Tô travando toda hora. Vai lá, Alce. Deus abençoe. Tudo de bom pra você. Tchau, Alce. Bom dia. Tchau, Alce. Até. Tchau, Alce, 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 até. Fez festança? Aí ele ficou abalado, tadinho. Se entupiu, se entupiu de coxinha também, com 90 anos, comeu meio bolo. Brincadeira, né? O cara nem sabe se tinha coxinha. Boa, Alce. Agora eu tô sem fazer nenhuma, ô, Fernanda. Tô esperando ele me mostrar melhores condições. Eu vou te dizer que, do jeito que ele tá aqui, vai ser difícil. O que dá pra fazer é uma venda aqui na deriva, né, ó. Aqui no 4,65, com stop no 565. Não é uma venda ruim, não. Mas entra como extraoficial, tá? Eu estou mais cauteloso. Covarde, talvez? Covarde, talvez. Mas eu vou esperar uma coisa mais... Mais... Palpável. Tá bom? Não acho covarde. Tem um problema nenhum de ser covarde. Se a gente ganhar dinheiro, né? Minha mãe nem fala. Minha avó falava assim. Isso falava. O seguro morreu de velho e o desconfiado em dois já é vivo. Entendeu? Então tem que ser desconfiado. Pode falar. Não é à toa que você somou os números do mês passado aí. Mostrou pra todo mundo. Sim. Ao viver a cores. Ó, já não deu entrada na deriva, tá vendo? Assim que foi. Não, não tem problema nenhum. Não estou aqui pra ser... Pra ser corajoso, pra ser machão, pra ser nada, não. Estou aqui pra ganhar dinheiro, gente. Entendeu? Né, Su? Exatamente. É o que todos nós queremos. Tchau. 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 Todo mundo concordando aqui, ó. Maria Fernanda falou que o seguro morreu de velho. E o desconfiado em dois já é vivo. Você vai contrariar a sabedoria da minha vovózinha? Jamais. Jamais. O Bruno falou que o pai dele falava que o prevenido quando morre tem dois paixões. Um que ele compra antecipado e outro que a família compra no dia que ele morre. O Vanilson falou que uma das primeiras vezes que ele viu o índice fazer um padrão V, sem suporte, sem nada, raridade. Nada, é. E parou exatamente na mínima de dois dias atrás, né? Bem interessante mesmo. É, essa aí é... Essa é a verdadeira recuperação em V. E, Cris, você respondeu ao Marcelo Marques que ele falou que tem gente que estuda essa simetria de reversão em V. E o que você pode falar desse assunto? Eu não ouvi. Repete pra mim. Cris, tem gente que estuda simetria e reversão em V. O que você pode falar sobre esse assunto? É, em V, eu não uso como padrão. Por quê? Porque é um padrão difícil de você pegar, né? Porque ele... Normalmente, os movimentos... Isso eu tinha falado... Acho que eu pensei, acho que eu não falei. Eu vou explicar, vamos lá. Olha aqui no Ibov. Como ele tá simétrico. Ó, olha essa queda. Olha essa congestão. E olha essa subida. Inclusive com alargamento nessas duas pontas, tá vendo? Isso daqui é simetria temporal. Tá? Isso aqui pode ser até uma simetria em V? Pode ser. Só que qual que é o problema da simetria em V que você tá sugerindo no Ibov? Simetria, ela existe, tá? Se você for ver um oco, ele vai ter o mesmo período, ele vai ter no ombro, no outro ombro e na cabeça. Um M, um W, ele vai ter o mesmo de uma e de outra, né? Então, normalmente, ele tem a simetria temporal. Por isso que a gente não opera a figura no Renko. Porque o Renko é um gráfico atemporal. Como que você vai ver a simetria temporal no gráfico atemporal? Fica difícil. Então, existe a simetria temporal. Só que o V, ele cai e volta. E aí, você não tem como saber se ele caiu e voltou, ou se ele só tá fazendo um zigue-zague. Movimento de expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração. Por isso que a figura do V não é um padrão bom. As compras em suporte ou resistência são bons pontos. A gente achou que ele ia fazer esse movimento... Aqui. Ele ia cair, respeitar a mínima do dia anterior e voltar daqui. Não, ele resolveu usar em outro. Ele resolveu fazer aqui. Então, não tinha como a gente saber. A gente apostou nesse movimento. Podia ser V? Podia. Podia ser só um descanso pra voltar? Podia. Podia ser uma reversão? Podia. A gente nunca sabe o que vai fazer. Pode ser que ele pare de fazer topos e fundos descendentes. Pode ser que ele testa fundo, topo ou fundo, topo. Podia ser, podia ser. Então, quem opera suporte e resistência vai acabar pegando uma dessas. Se a gente não tivesse pegado aqui, a gente teria pegado aqui, por exemplo. Agora, podia também ser um movimento de expansão, retração, expansão, retração. Como foi o dólar ontem? O dólar ontem, ele fez, ele abriu, abriu respeitando o suporte do 90, foi até o 707, ele fez um movimento de expansão, retraiu até o 88, outro movimento de expansão, que era o que a gente esperava que ele fizesse aqui. Expansão, retrair e expansão. Não fez. Então, a gente sempre, sempre vê qual que é o movimento mais provável dele. E a gente, às vezes, acerta, às vezes não. Por isso que tem a gestão de risco. Deu para entender? Eu fui claro, eu fui muito confuso. Se eu fui confuso, você pode falar, Cris, não tem de bulifos que você falou, pode falar. Para mim, foi claro. Claro como a água cristalina. Olha que beleza, hein? O Xará mandou um Danilo ali. Será que ele quer falar comigo? Conrado lembrou que hoje tem Libertadores, tem estreia, e ele espera que nos superemos com o melhor padrão de jogo, com os velhinhos misturados com os novinhos. Eu extraí, Danilo, repete para mim. O Conrado falou que hoje tem Libertadores, que ele espera que... Hoje tem estreia e ele espera que nos superemos com o melhor padrão de jogo, com os velhinhos misturados. Mas quem que é o time? O São Paulo estreia hoje? Ou não? Não, o São Paulo não está na Libertadores, né? Ah, é verdade. Deve ser o Flamengo. Só que o Flamengo foi adiado. Não sei quem que é que vai estrear hoje. Também não. A deriva foi, hein, Cris? E foi? A deriva que você tinha falado. Ah, sim. Mas ele deu uma... Ele subiu mais. Eu que esqueci a ordem lá. Ele cancelou para voltar. Ele está muito no colocão hoje. O Matheus, Cris, pediu aqui duas vezes. Eu não tinha visto a primeira dele. Falou se você pode ver o Bepan 4, que está chegando o ponto de compra. Vale monitorar? Cris. Oi. Antes de você ver a Bepan 4, aí eu vou me despedir, pessoal. E falar que amanhã eu estou de volta com vocês aqui. Ô, Su. Bom dia, hein. Volta logo, hein. Não esquece. Pode deixar, não. E no final da... De forma alguma. No final da tarde eu estou com vocês aí para a gente ver o Swing Trade. Tá bom? Até mais tarde. Valeu. Até mais a tarde. Valeu, Cris. Valeu, Danilo. Valeu, Lina. Valeu, pessoal do chat. Até mais. Não esqueçam de deixar lá. Valeu, Su. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Cris, o Matheus perguntou se vai ter compra na VWAP. Não. Não. Ó. Passou reto na VWAP. Passou reto na VWAP. Ah, respeitou aqui. Mas como eu ia saber, né? Ele não está respeitando nada. Alguém aqui usa a Trader Evolution? O Padre Cris perguntou assim. O filho, vendi o martelo dos cinco e tirei meu estoque. Eu errei? Eu errei. Deixa eu pegar essa. Filho, vendi o martelo dos cinco e tirei meu estoque. Tirou seu estoque, você errou, com certeza. Mas o martelo não é ruim, né? Só que para você fazer essa venda de 200 pontos, a sua parcial tinha que ser 250, 260 pontos. Essa que é a questão. Então, a Glaucio usa. O Marcelo também usa. A Glaucio usa o mobile. Boa. Cris, eu vou levantar um minutinho que eu vou lhe dar uma alongada. Está complicada a situação aqui. Eu imagino. Eu ia perguntar se você estava melhor. Não, eu estou bem remédio, mas está difícil. Porque não é simples, né? São três hérnias de disco e uma extrusão em uma delas. Aí, às vezes, pega. Já vem. E vocês gostam, Glaucio e Marcelo? O William, vocês gostam? Xará? 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 Não melhorou com o Salompa? Deixa eu pegar o... Ah, vou pegar. Ele nem está aqui para ver. Eu ia pegar um... Não melhorou com o Salompa? 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 A Maria Fernanda falou que o Conrado está na mesma situação do Danilo. Bruno Ascar perguntou se o Trader evolução é uma plataforma. É, é uma plataforma. E a Glaucia falou uso como estepe do Trid. E o Chará falou, eu vou querer usar quando voltar a usar Linux. A versão web. O William falou que gosta. O William falou que usa a versão desktop e mobile. E tem a web também, né? Eles têm os três formatos. O Conrado falou, Cris, ela está judiando muito de mim. Levando muita surra e depois fica aí dizendo que não aguento mais, que estou à base do Samompas. Eu também acho errado. Acho que tinha que ter a lei João da Lapa, sabe? Eu acho que tinha que ter, Conrado. Você tem a toda razão. Acho que a gente precisava levantar essa bandeira. O José Campos falou, o Trader Evolution, eu usei, há um tempo atrás, a versão web. tinha algumas coisas boas, mas não tinha a escala logarítmica. Não sei como está hoje. A Glaucio falou que a versão web é bem limitada. Aí ela falou, quando a Guide lançar o Profit Grátis, vou tentar usar para acostumar. Eu gosto, eu gosto bastante. O Tags falou, Cris, como falamos há dias que a declaração do imposto de renda seria até dia 29 do 4, a Receita Federal adiou o prazo para 31 do 5, graças a Deus. Graças a Deus. Do imposto de renda? É. Boa. Aumentou aí mais de um mês o prazo. Olá. 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 Amém. Amém. O Landson falou, é lei Neymar Júnior da Penha. O tapa que ele levou da loira deve doer até hoje. Verdade. O Paulo PJ falou, boa notícia, aí entra a notificação na frente. Boa notícia para que eu faça a minha. Eu já vou ter que mandar a retificadora. O Chará perguntou se você acompanha a Petro, Cris. Eu vejo ela todos os dias. Mas faz tempo que ela não dá uma boa operação, mas acompanha todos os dias, eu vejo. Ok, só um instante. Fala em tapa não, melhor não, né Chará? Já fez seu imposto de renda, está aguardando a restituição. Boa, Matheus. Importante. Pessoal, quem não deixa o like, por favor. Voltei. Eu vou te dar um instante. o xará falou Danilo postar novamente I can't see no reason to put on the fight Iron Maiden? O que é isso aí? acho que é Blue Oyster, não sei o que é isso aí, xará? Blue Oyster? eu chutei Iron Maiden acho que é Blue Oyster vamos ver ou de purple ou é Blue Oyster ou é de purple acertamos Cris Blue Oyster Blue Oyster Ah, Blue Oyster você que acertou você vai de dia ou de noite, isso? é, você vai de dia ou de noite, isso você vai ser o primeiro a chegar ou o último, isso? isso hoje abriu as vendas para o Rock in Rio, Conrado é por isso que você está apanhando, né? conta para a gente verdade verdade, né? O Conrado, eu vi aí agora, o Conrado está apanhando por isso que ele está ruim das costas é, e para a tendência acaba rápido, né? o ingresso ó, Cris, a Renata perguntou se ela pode fazer uma pergunta polêmica se não for, se não for polêmica, não é a Renata, né? exato pode fazer se não for para polenizar, eu nem pergunto pessoal, ó, se o índice, pode fazer Renata, pode fazer é, o índice, ele tem projeção ali na região do 122, 150, né? superando essa, esse ponto aí aí, já, já, tá vendo? ele já falou, você projetou? não vou, tá vendo? já paguei, já nem terminei o raciocínio tô ansioso para escutar a pergunta polêmica da Renata eu também, acho que ela tá formulando ali, tá escrevendo ó, o Xará perguntou já foi no Rock in Rio, né? em quantos? você já foi, Cris? Rock in Rio, não não eu acho que eu fui em 4 2019, 17, 15 e 13 mas esse ano, não sei se eu vou, não a pergunta da Renata pode falar a pergunta da Renata era essa aí, ó o que você achou da escolha do Sene como melhor técnico do Paulistão? eu achei justa, Renata porque é, o o Palmeiras veio em velocidade de cruzeiro, né? é o melhor time, com o melhor orçamento com o trabalho mais longevo o o Rogério Sene, ele fala trabalho mais longínquo ele não fala mais longevo porque longevidade é medida de tempo longinquidade é medida de distância, né? então eu trabalho mais longevo não trabalho mais longínquo mas tudo bem eu trabalho mais longevo toda vez toda vez que o Sene fala isso eu falo não, Sene alguém chama ele? alguém conta pra ele que não é isso? eu sou eu sou eu sou eu sou complicado é então assim eu trabalho mais longevo com melhor orçamento com melhor time com melhor receita é o Palmeiras ganhar é natural agora o São Paulo é sem investimento quase é aproveitando gente da base é com os os medalhões no banco, né? Rigoni Nicão Luciano Patrick é Miranda Arboleda tudo no banco né? e ainda assim esse time é chegou na final né? e teve chances reais se não tivesse tremido no fim que eu acho que tremer não é não foi o Rogério Sene que tremeu no fim se não tivesse tremido no fim tinha sido campeão então eu eu tô plenamente de acordo se for dar pra o campeão nem precisa ter a premiação né? já dá a taça e o prêmio de melhor técnico já junto não é mesmo né? se não for avaliar o trabalho se só for ver o resultado final quem que ganhou aí já dá direto né? por exemplo quando o o Jorge Jesus foi campeão em 2019 eu acho que o melhor técnico do Brasileirão foi o dos Santos o o argentino lá qual que ele chama? ah o Sampaoli Sampaoli eu achei que ele foi o melhor técnico porque ele pegou o Santos e levou ao vice-campeonato o Santos sem investimento todo desfacelado e chegou ao vice-campeonato então eu acho que o melhor foi o o Sampaoli então pra essa avaliação eu acho plenamente razoável essa eleição o Conrado já foi em dois pode falar eu ia dizer que a hora que você falou que o Palmeiras tinha o maior orçamento o melhor elenco eu achei que você ia falar o melhor técnico eu acho justo que você quer porque o Palmeiras já tem o melhor técnico é já tem o melhor técnico é fácil né ganhar com o melhor técnico o Conrado nossa deixará que ele ter ido no de 85 nem nascido era é aí complica eu lembro assim vagamente das histórias da época ali porque eu já tinha 7 anos mas lembro vagamente pessoal melhor ponto pra fazer a operação agora essa eu vou ter que fazer não vai ter muito jeito não é compra aqui no 805 tá não sei por que ele fez isso mas ó compra no 805 stop de 80 pontos parcial 90 180 360 a gente tem pelo menos mais um stop pra tomar se a gente fizer lucro aí a gente vai fazer mais operação se a gente tomar o stop aí só extra oficiais que a gente vai fazer mas agora é a única única operação que eu tenho pra fazer pessoal mais nada tá compra 120 805 tá na tela oficial tá bom boa ô Jim estamos aqui na beira do caos como seriam os times de frutebol na bolsa de valores se Bob já é assim imagina com times olha olha xará eu vou te falar eu não bebo ou uso entorpecente suficiente pra acompanhar seu raciocínio nessa hora da manhã eu preciso eu preciso de alguma coisa pra te acompanhar careta tá difícil Xará careta não não tô conseguindo não vou ter que ter alguma coisa não tá rolando né Cris não não tá rolando careta tá difícil fala Marcelo Levia Fernanda nesse festival eu sempre levo tem show que são só os meninos mas em festival tem que ir com as gatas mas esse outro aí esse aí é só menino esse aí esse é festival que você vai lá no Rio ô Conrado você tá caindo em contradição filho filho um absurdo sou corintiano mas o técnico do Palmeiras é o melhor disparado pode ser pode eu tô fazendo um raciocínio você pode fazer outro gente cadê vocês oi cadê vocês ah eu tirei pra mostrar o gráfico estamos aqui que susto eu tirei a gente pra mostrar a compra aqui embaixo o Matheus falou que o Galo que o Galo é compra ou você pode jogar no jogo do bicho Matheus e aposta no Galo mas hoje hoje parece que ele tá só pra contrariar não tá hoje eu coloco compra ele sobe eu falo eu projeto o o o Fibonacci ele cai ele tá uma loucura hoje o pessoal tá de chacanagem ô Renata tô adorando pode fazer quantas perguntas você quiser não se reprima agora mudando a ação totalmente vocês que são músicos gostaram da Anitta representando o Brasil em primeiro lugar nas paradas mundiais e agora Billboard Global 200 eu acabei de ser impactado com essa notícia Danilo quer 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 na verdade a gente tá falando de Copa do Mundo né tipo a Anitta não tá representando o Brasil ela tá representando ela então é uma artista brasileira assim como existem N artistas americanos alemães ingleses enfim que chegam no top ela tá representando o Brasil eu não acho que ela tá ó Brasil em primeiro lugar não é a Anitta é sorte bom pra ela que tá vendendo bastante disco tá recebendo bastante royalty do Spotify sorte dela o eu acho acho que a Anitta tem muito carisma né tem muito carisma ela faz o estilo que que faz sucesso e toca o enterro parabéns pra ela né não é o nosso estilo de música mas eu acho eu acho bom acho bom ter ter artista brasileiro nas paradas de sucesso acho bom embora não seja nosso estilo Oscar eu não gosto dele tá eu acho eu acho eu acho ele desequilibrado emocionalmente reconheço a grandeza do que ele tem feito no Palmeiras mas se for pra escolher um técnico pra seleção brasileira eu quero um que que seja diferenciado tá eu não não escolheria ele não mas se se escolherem eu entendo e não critico mas que Cris escolheria Cris não escolheria aí ó super constradição foi difícil hein eu já vou pular pra dele porque eu tô gostando tô gostando da treta não será só o Greta Blanchett o pior disto que o baterista está internado e estão cancelando os shows ainda não cancelou a turnê sul-americana eita aí complica pior que mês que vem ia ter um show aqui no mês que vem acho mês que vem ia ter show de uma banda que se chama Ginger que é uma banda maravilhosa que tem agora só que eles são ucranianos então eles já cancelaram a turnê europeia porque eles estão servindo o exército ucraniano os membros da caramba eles já cancelaram a turnê europeia e eles iam tocar agora aqui no Brasil e no meio do ano eles vão tocar iam né tocar não sei se vão no festival que eu vou lá na Alemanha no Summer Breeze eles também estavam no line up e se a coisa lá na Ucrânia não ficar boa eles também provavelmente também cancelaram Summer Breeze parece Summer Breeze parece que estava cantando tell me more tell me bom dia fala Marcinho já ri de você aqui hoje com aquele negócio que você mandou lá no grupo o silêncio já respondeu Anitta Mundial o que aconteceu Cleber é que a Anitta ela foi a artista mais ouvida do Spotify no mundo ela chegou número um de audições no mundo no Spotify e na Billboard ela está no 200 no 200 gente acho que agora a gente já pode começar a pensar em compras hein ô louco olha essa subidinha é vamos lá tomara que que persista né tomara que persista deixa eu só ver o cormão gente mas está feio demais vamos lá que problema ó vamos vamos enfrentar a região do 122 250 que é a região de resistência do contrato tá uma venda lá em cima seria bem interessante embora eu esteja pensando mais numa compra a favor da tendência tá quem quiser fazer a venda no 245 122 245 tá à disposição tá bom entendi Konram mas eu estou com o Vanilson guardiola na seleção é se for para ser um se for para ser um um estrangeiro que seja um extraordinário um guardiola um clope um né alguém com nome internacional né não desmerecendo de forma nenhuma o Abel Ferreira mas ele não está no status desses caras né não essa semana eu vi os comentários da TNT Sports falando do do Jesus o Mister Fernando fala que o Conrado é pé quente com certeza eles não vão cancelar o show é dá uma pesquisada aí padre ouve e diz o que você acha ele sabe quem é ele está zoando gente é nossa o Mourinho não né por favor pessoal eu estou querendo que ele faça um movimento de expansão um pouco mais interessante a gente tem aquela projeção de Fulbonate que eu tinha feito e que ele tinha ignorado uma projeção aqui na região do 122 mil mais ou menos eu quero que ele que ele mostre uma expansão interessante tá estou ainda vendo se ele vai ter um pouco mais de de ânimo a compra aqui na região do 550 é uma compra bem interessante mas pelo que ele fez aqui ó e o que ele tem feito aqui eu ainda vou manter como extra oficial tá quem quiser fazer compra no 550 121 550 venda no 122 250 por enquanto é o que a gente está fazendo estou esperando a boa tacada para a gente não desperdiçar mais uma operação tá bom Cris a compra é onde? é... a extra oficial compra 121 255 olha o padre 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 é hashtag Tim Abel ah Deus me livre Matheus José Maurício você está zoando né? é... não né? não tá zoando Mourinho quanto tempo faz que o Mourinho não faz um bom trabalho? se for entre o Mourinho eu prefiro o Abel Braga aliás ele está onde agora? o Abel Braga ou o Mourinho? o Mourinho ele estava na Roma não sei se já foi demitido deixa eu ver aqui estava na Roma a última vez que eu vi é Roma Roma né? né nossa nem sabia que ele estava lá olha a Marcela perguntou se eu vou para o Rock in Rio não sei estou na dúvida ainda pode ser que pode ser que sim hoje tem Atlético e Bayern é isso? vixi Marinho cadê meu celular para eu ver essa informação importantíssima 255 para quem quer fazer a compra e 122 245 para quem quer fazer a venda ó hoje City Atlético e Benfic e Liverpool amanhã que é Chelsea e o Glorioso Real Madrid e o Villarreal e Bayern vai ser um massacre City Atlético o problema é que é bem na hora do da fono do Joaquim né? as 4 não é? 4 sim 4 4 que é o horário de verão que acabou lá né? antes era 5 agora as 4 tem que ver o segundo tempo só se pá né? porque ainda vou estar fazendo call de fechamento com vocês venda 122 245 o Cleber ele compra 121 555 tudo extra oficial tá? a oficial eu tô esperando um pouco melhor tô um pouco mais conservador nossa acabei de ver que o gangrena gasosa vai tocar no dia 2 gangrena gasosa imagina o cheiro imagina o cheiro ai ai e o Paulo lembrando que hoje tem show do Maroon 5 o Cleber perguntou Cris a venda é onde? 122 245 boa gangrena gasosa gangrena gasosa baita banda nunca imaginei que eles fossem pro canal quem riu nunca imaginei que isso ia ser o nome de banda imagina aí tô vendo o line up aqui eu tenho Justin Bieber ah imperdível ele não ia se aposentar não? ah já era pra ter se aposentado foi? falei já era pra ter se aposentado não eu não tô zoando não eu acho que ele tinha feito um anúncio nesse sentido não tinha? ô Lino a Lino não é boy band? você não é fã do Bieber? eu tô me perguntando desse cara tipo não é a Lino você não é louca por ele eu sei lá gente sei lá desse garoto ó vai ter Green Day no dia 9 Green Day é bom Cris o Moisés é Ferman fala assim desculpe sou iniciante gostaria de conhecer um pouco dos termos que você está citando onde posso encontrar? o Moisés é muito bom você fazer essa pergunta vamos lá é primeira coisa vamos começar um treinamento aqui pela pelo YouTube da Guide na amanhã quarta-feira também conhecido como amanhã também conhecido como dia 6 tá então a gente está fazendo um curso do começo com todas as expressões tal desde o comecinho desde lá no início do que a gente vai vai fazer e tudo mais tá agora eu posso tirar todas as suas dúvidas aqui eu vou fazer um direcionamento agora um pouco mais simples um pouco mais básico e aí conforme você não for entendendo alguma coisa você pode ir perguntando tudo tá Moisés tudo que às vezes a gente acostuma a usar um linguajar e a gente esquece que às vezes pode não fazer sentido eu vou me policiar um pouco mais tá vou policiar um pouco mais para tentar explicar todas as expressões mas vamos lá primeira coisa o que a gente está fazendo aqui ô Moisés a gente está no mercado de futuros tá a gente está no mercado de futuros o que quer dizer mercado de futuros nós estamos fazendo operações no índice o INJ22 o que é o INJ22 ele é um derivativo então se você for pensar eu vou falar o que é derivativo calma se você for pensar como funciona a bolsa de valores tá historicamente vou deixar aqui no cantinho para a gente não perder as possíveis operações tá bom ah deixa eu só pegar aqui a compra está no 200 121 555 não é isso vai dar agora 121 555 a extraoficial tá e a outra pegou lá a extraoficial pegou lá no 555 555 645 a primeira parcial não é isso 645 a primeira parcial beleza e 735 segundos então a gente tem duas casinhas tá duas casinhas para a a bolsa de valores uma delas uma das casinhas é chamada de Bovespa deixa eu fazer uma casinha aqui para ficar bem ilustrativa uma delas é a Bovespa a Bovespa ela trabalha com ações tá então quando a gente fala de quando a gente fala de Petro Vale a gente está falando do que denomina mercado à vista tá então o mercado à vista ele vai ter ações que você compra e você fica com ela o tempo o tempo que for necessário e tal tá assim funciona o mercado de ações a a BMF é a bolsa de mercado futuro BMF é a outra casa tá as duas se juntaram antes eram duas casas diferentes as duas se juntaram e fizeram a BMF Bovespa que se juntou depois com a Cetip e que virou o que a gente chama hoje de B3 tá é uma empresa mas elas juntaram o capital mas operacionalmente continua diferente então nós temos a bolsa que vai tratar de Petro de Vale de CVC de todas todas elas e a bolsa de mercado futuro ela vai trabalhar com negócios que são os derivativos que são ativos que derivam de outros ativos Cris ainda não quis dizer nada isso pra mim então vamos lá vai dizer exemplos opções contatos termos tá então aqui a gente está operando opções não poderíamos poderíamos quando a gente fala em opções opções são derivativos opções são derivativos estamos falando de termo não termos são derivativos termos são derivativos mas nós estamos falando em contratos futuros tá contratos futuros é o que a gente está falando temos alguns tipos de contratos futuros temos contratos futuros de juros temos contratos futuros de dólar temos contratos futuros de índice temos contratos futuros de até de algumas ações mas aqui nós estamos focados nesse daqui índice índice deriva do que índice deriva do ibov tá então normalmente a oscilação do índice ela é correlacionada a do ibov tá então isso aqui é o índice futuro e no código para operar é o in no caso nós estamos na letra j j 22 tá é isso aqui que a gente opera ibov como que eu opero ibov você não consegue operar ibov tá o ibov ele é só um índice ele é só um índice para você operar você precisa do índice futuro que é isso daqui que a gente está operando tá bom o índice futuro ele vence a cada dois meses e vence em meses pares na quarta-feira mais próxima do dia 15 esse que é o vencimento então a cada dois meses nós trocamos o código tá então é o in e aí vamos mudar a cada dois meses tá mas a gente vai informando aos poucos qual que é o código tá não precisa se preocupar com isso agora no índice o que que a gente faz quando compramos ou vendemos só eu tô de olho no índice aqui tá não se preocupem quando compramos ou vendemos índice futuro adquirimos oscilação o que quer dizer isso nós estamos especulando nós estamos especulando com a direção do mercado tá e agora curto prazo né então normalmente fazemos operações de day trade buscando lucros com ótima gestão de risco a curto prazo ok então é isso que a gente a gente busca nós compramos ou vendemos índice futuro né adquirimos oscilação quando a gente faz uma operação a gente adquire oscilação quando fazemos venda quando fazemos venda adquirimos oscilação a queda a queda e compra oscilação na alta tá então quando a gente faz uma venda a gente espera que o ativo caia então nós entramos com uma venda e saímos com uma compra quando apostamos na subida nós adquirimos a oscilação com a compra e saímos com a venda seja com lucro ou seja com prejuízo sempre a operação de saída é a contrária né ou entramos comprando saímos vendendo entramos vendendo saímos comprando tá bom quando entramos na operação vamos lá uma questão um pouco mais um pouco mais aprofundada quando entramos na operação quando entramos na operação busca-se lucro com gestão de risco por isso usamos stop curto e alvo longo ok stop curto e alvo longo em regra stop de 80 pontos e alvos de 90 180 360 e 720 stop é gestão de risco aceitamos a perda protegemos o capital e ficamos atentos a novas oportunidades os alvos garantimos o lucro a sempre dando espaço para não prejudicar a gestão de risco tudo bem Moisés então quando a gente quando a gente fala stop é porque ele voltou 80 pontos e nós vamos proteger o nosso capital vamos falar vamos sair depois a gente busca outra operação tá nós temos alvo em 90 180 360 e 720 esses alvos antes dos 720 a gente chama de parcial tá então a gente sai parcialmente sempre buscando alvos mais longos alvos mais longos tá certo e para terminar e para terminar quantos contratos preciso isso é uma decisão pessoal não posso falar com quantos contratos você vai tá mas o que eu posso o que eu posso dizer se for com um contrato alvo de 180 pontos dois contratos alvos alvos de 90 e 360 pontos três contratos alvos de 90 180 e 360 pontos 4 contratos 90 180 360 e 720 pontos a partir de 4 contratos você já não é mais já não é mais um iniciante você já consegue fazer a gestão sozinho tá então isso isso é um resumo para você entender o que a gente está fazendo aqui e começar a fazer as suas operações tá bom espero ter sido claro pode ir para o chat Danilo para lá peraí peraí depois dessa belíssima aula que é sempre bom rever eu me despeço de vocês um beijo Lina tchau Lina bom dia bom almoço lá obrigada a última foi do Moisés né que era Moisés Ferman aí depois o Conrado convidou a gente falou pra gente no show o Cris do Ganso com ele lá no Rock in Rio se o Cris topar a gente vai o Rio? é ah bora ver vamos pensar mas só os meninos sem as meninas só os homens quais são as regras conta aí conta as regras pra gente ele falou que ele tem que ir no Guns assim evita mais surras e menos salompas eu acho que não sei não sei se no Guns ele vai acompanhado se ele vai sozinho vamos ver aí o Bruno perguntou Cris se o curso vai ser ao vivo e se vai ficar gravado os primeiros as primeiras 16 aulas são gravados depois depois ainda não tem não tem ainda não está definido a Renata falou que já teve o José Simão despedido né falou tô indo tô de saída bom trabalho a todos só que já tem 10 minutos então talvez ele já tenha saído mas de qualquer maneira um bom dia aí pro José Romão vamos lá Renata Cris já teve o sorteio da Copa mas você ainda não falou sobre o sorteio de qual casa vamos assistir o jogo e fazer o churrasco exatamente temos que escolher a casa onde veremos o jogo da Copa jogos da Copa sim e agora vai ser praticamente feriado né porque um joga numa quinta o outro na segunda e o outro na sexta o Jostano tá falando que ah que bom que bom Moisés que bom que foi esclarecedor pra você boa Moisés gostou da explicação bacana é o Jostano tá falando ó largou ó rompeu fundo rompeu topo rompeu fundo tem um alargamento é ainda dá pra fazer a operação aqui no 120805 mas tá bem mais arriscado hein bem mais arriscado mas se a gente não fizer essa você também não vai fazer mais nenhuma na vida né vou manter mas ela tá bem perigosa mesmo qualquer operação né com alargamento qualquer operação fica perigosa pessoal quem não deixou o like deixa por favor quem ainda não se inscreveu no canal da Guide inscreva-se ativa o sininho quem não se inscreveu no canal do Cris youtube.com barra Cris na atividade também é entra aciona o sininho a inscrição o Moisés é só é só vir aqui no link do do abra sua conta que na verdade se você já tem conta você pode migrar também pra conta day trade tá que deve ativar amanhã a conta day trade ou entra amanhã e quinta deve ativar a conta day trade é só você fazer o cadastro aqui embaixo no primeiro link da descrição tá bom fala Sidney bom dia Moisés agradeceu foi esclarecedor lembrando aí pessoal tanto os novos no chat quanto os antigos qualquer dúvida é só fazer posso fazer protesto ou você acha que seria muito ruim da minha parte fazer um protesto nada protesto fizemos uma compra o lazarentes topou aí fizemos uma venda o lazarentes topou aí a gente não fez nada vai dar gain olha aqui ó lazarento dando gain bem na nossa região aqui ó que a gente fez as duas operações não vou fazer três operações na mesma região que eu não sou retardado né mas olha pois é o lembrando né o né pessoal aí que tanto o Moisés ou qualquer outra pessoa que seja nova ou até o pessoal antigo o pessoal antigo já sabe disso né mas é qualquer pergunta que queira fazer né faz aí que o Cris responde né Cris mas o Gans o Gans vai ser no Rio também é isso é vai ser no Rock in Rio o que o Conrado tem contra São Paulo não é que vai ser no Rock in Rio ele tá achando ele falou que era pra gente ir no Rock in Rio ah tá no Rock in Rio Rock in Rio o Gans acho que é dia nove oito o Gans é dia oito oito de setembro vai ter Gans Offspring CPM 22 ó vai ter Corrine Billy Ray caramba ah Ricardo que legal parabéns Deus abençoe como é que chama seu filho vamos rezar por ele já graças a Deus que bom Ricardo bem isso ah o Conrado falou que é com as meninas Cris com as meninas ai eu não eu 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 vou pular essa parte senão eu começo a chorar aqui de novo hoje eu tô muito emotivo eu tô muito emotivo ah mas chorar é bom como dizia meu pai quando era criança chora que abre o pulmão olha Giovanni abraço é bom chorar é bom pra o pessoal dando parabéns pro Ricardo aí bacana gente eu vou fazer 205 tá só vou cancelar se ele chegar próximo e descansar senão eu vou fazer 805 ó Ricardo falou que o nome do filho é Bento Matias olha que legal coisa mais linda estou muito feliz pô parabéns bacana Giovanni tá indo embora e o pessoal dando os parabéns aí pro Ricardo é graças a Deus Conrado deu parabéns como é que é o nome? o Marcelo dando parabéns bacana qual que é o nome que você falou aí Bento Matias Bento Matias Bento Matias também sou aí e o Bruno perguntou se a compra é no 805 é isso aí Cris é 120 vou pegar agora tá pegou nossa nossa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. E aí, ó, caí que vai dar bom, hein, Cris? É, não pode gritar gol antes da hora que zica ainda, né? Não, você falou carinha, tá com carinha. Mas não comemorei ainda não. Ó, Cris, o Bruno perguntou aqui, ó, qual big player você irritou para estar te perseguindo assim? Não, não, não. Vamos lá, vamos, quando vier o Bomba-Bomba a gente pega com juros. Não, não, não. Conrado lembrando de segurar o lustre, estamos aqui já segurando o lustre, maravilha. E o Paulo falou que lá fora está tudo derretendo, Cris. Cris, você viu que o Red Hot lançou um disco agora? A gente tem uma ou duas semanas aí? Vi, não, que... Red Hot Chili Peppers. Unlimited Love. Qual que é o nome? Unlimited Love. Vi, não. Ó, que beleza. É que não precisava ser desse tamanho, né, porque Red Hot só tem ele mesmo. É, Red Hot, né. É, Red Hot Chili Peppers. Ó, que beleza. Mas isso porque você... Deixa eu ver se eu lembro... Eita, que travou. Tá me ouvindo, Danilo? Tô, eu tô te ouvindo. Eu travei aqui? Meu, meu Profit travou aqui. E o meu também. O meu Profit tá travado, mas tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Aí, voltou. Voltou. É, voltou aqui também. Susto, mano. Faz comigo não. Você acha o nome do Red Hot Cumprido? Você lembra o nome que eles tinham antes de ser Red Hot Chili Peppers? Não, eu não sabia não. Mas eles gravaram o primeiro disco? Não. O nome da banda era Tony Flow. Ó, olha só, hein. Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Jesus amado. Esse já é o nome do Red Hot. Esse já é o nome do Red Hot. Eu já vi músicas emplacarem com... Com menos palavras. Uma música inteira. Com menos palavras que essa. Exato. Caramba, né? Tipo, Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Tá vendo? É muito menos palavras do que isso daí. Exato. Esse era o nome do Red Hot antes. Eu tô ouvindo aqui até dar essa aí de dica musical pra hoje. Quem quiser ouvir o último álbum do Red Hot Chili Peppers, tá muito bom. Temos aniversário antes hoje, Cris. Pode mandar, Dono. Temos aniversário antes hoje. Hoje tem... A minha irmã faz aniversário hoje. Antes disso. Antes disso, Danielão. Pessoal, se estopar, sai, tá? Não segura, pelo amor de Deus. Ai, Cris, é ruim tomar o terceiro stop. É, é ruim tomar o terceiro stop. Mas aí, saiu. Sai, gente. Não quero ninguém dentro, tá? Não quero ninguém dentro. Sai. Não tem problema. Amanhã é outro dia. Não vamos fazer loucura, tá bom? Ele veio bem próximo. Aqui, ó. Quase dá parcial algumas vezes. E não deu. Paciência. Não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Tá? Fica de fora. Não quero ninguém comprado. Sai. Você mesmo. Sai. Pode falar, Danielão. Vixe, ele deu uma descidinha ali, né? Fala, Danilo, do... Não, eu ia falar que hoje é aniversário da minha irmã. Então, eu vou dar uns parabéns para a Carol, minha irmã. Aniversário dela hoje. Olha que beleza. E a gente tem alguns... A gente tem alguns... Tem dois... Tem um álbum, né? Do David Bowie, lançado. Ele lançou Black Tie, White Noise. Dia 5 de abril de 93. Não, não é nada. Pode falar, desculpa. Imagina. E temos dois aniversários de falecimento hoje, que são um pouco tristes. Tem o Cozipal, que foi baterista de algumas bandas aí bem legais, né? Cozipal foi baterista do Rainbow, foi baterista do White Snake, tocou no Black Sabbath também. Ele faleceu em 5 de abril de 98. E no dia 5 de abril de 94, uma perda gigantesca para o Rock'n'Roll foi o dia que o Kurt Cobain se suicidou-se a si mesmo. Caramba. Aniversário de falecimento de Kurt Cobain, Cozipal. E lançamento de um disco do David Bowie. Qual o disco? O Black Tie, White Noise. Já não foi esse daí, não? Hã? Já não foi esse daí, não? Não, esse eu falei, porque eu falei do David Bowie. Ah, tá. O David Bowie, na verdade, lançou dois. Só que em 75, no dia 5 de abril, ele lançou o Young Americans na Inglaterra. Então, não foi o dia do lançamento mundial do álbum, mas foi o dia que ele lançou na Inglaterra. Pessoal, o fechamento hoje vai ser, eu vou marcar para 5 e meia, mas pode ser a 5, vai depender da hora que eu chegar, tá? Fica atento, já liga a notificação. O Marcelo falou, Cléber, zero na mão, zero? É, zero. Assim que der. Aumenta a sua... Aqui na guard vai ser bem difícil pular, hein? Bem difícil, porque tem um sistema... Bom, a gente vai explicar com calma. Mas, para parar com isso, né? Porque pular ordem é uma coisa horrorosa, prejuízo danado. É ruim, né? É um prejuízo horrendo mesmo. Prejuízo horrendo. Hoje vou... Ativa o sininho lá no canal do Cris, porque entre 5 e 5 e meia a gente vai começar a transmissão do fechamento, o call de swing. Como eu não sei exatamente a hora que eu chego, vai depender de trânsito, essas coisas assim, você já deixa ativado o sininho, que aí quando eu começar você recebe a notificação, tá bom? Eu vou deixar marcado para 5 e meia, mas quando eu chegar eu já começo. Boa. 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 Com certeza, Conrado. Ah, eu esqueci. Pode falar. Eu esqueci o aniversariante, que é o Mike McCready, o guitarista do Purjan, que faz aniversário hoje também. Então, parabéns aí para os aniversariantes do dia. Parabéns. Isso aí. E a dica musical de hoje fica aí o último álbum do Red Hot, que eles lançaram agora, mas eu mando lá o link no grupo. Quem não está no grupo, pessoal, esse grupo aqui é só para falar de mercado, tá? Podem estar aqui no grupo. Normalmente a gente já manda os links, você está sempre atualizado. Não, 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 não. Ó, o Conrado está indo. Obrigado, Conrado. Vamos em frente. Abraço. A Fernanda fica desanimada, mas sempre digo nada melhor do que o dia seguinte. Está mandando um abraço. Falou para a gente ir no GANS, no Rio de Janeiro, com as meninas. Boa. Maria Fernanda também está aí, está dando um até amanhã. Beijo, Fernanda. Até amanhã. Fica com Deus. Até amanhã, Maria Fernanda. Até amanhã, Conrado. Estaremos aí. Tchau. 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 Amém. A gente fica tristinho depois do stop, né, Cris? Fica. A gente fica tristinho, tristonho, ficamos tristonhos. Não, mas eu estava, eu estou configurando uma plataforma nova. Por isso que às vezes eu dou uma... É complicado você pegar em plataforma que você não está acostumado, né? Você precisa entender onde estão as coisas. É, tem que pegar a manha, né? É. Tem que se acostumar. Até pegar a manha demora mesmo. Olha que interessante. Vamos ver, esperar carregar, para ver se é interessante mesmo, né? Às vezes conceito é interessante, às vezes execução não. Esperar. Fernanda já foi. Pessoal, quem não deixou o like, deixa, por favor. Dias difíceis virão, não vai ser o primeiro nem o último, né? Não. 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 É, Shara, é Jedi, com certeza. Desde sexta, né, Danilo? Sexta foi aquele payroll ridículo. Melhor, Marcelo. Nossa, o payroll sexta-feira foi... Foi. Foi ridículo mesmo, viu? Caramba. Devo gravar sim, Darlene. Devo gravar sim. Ah, o Dami não estava indo, não. Ele só está despedindo do pessoal que está dando tchau aí. Ah, boa. Ele falou que vai ficar. O Oscar falou que o mercado tem que corrigir para atrair novas compras. O problema, eu acho que é a falta de padrão, Oscar. Não é para onde vai, né? É como vai. O José Campos falou que quem não sabe lidar com o stop não está apto a operar no day trade. Stop é importantíssimo, né? O Cris sempre fala isso. E é mais importante não é não ter aquela gana de recuperar na hora, porque você vê que hoje não está um dia bom para isso, né? Hoje está um dia bem complicado, né? Então, é ter paciência e esperar o momento certo. E as costas melhorou, Danilo? Não. Melhorou um pouquinho, né? Agora eu já estou conseguindo andar um pouco menos torto. Mas ainda está complicado. Deu mais dois, três dias para melhorar. Com remédio. É. Porque é um problema complicado, né? Não é só... Ah, deu um mau jeito aqui, não. São três hérnias de disco. Uma coladinha na outra. Olha que beleza. Olha que beleza. Você se mudou bastante, Danilo? Você muda pouco. Nove vezes. Você se muda bastante? De casa? É. Você morava aí, aí você mudou para outra, depois você voltou para aí. Mas antes você mudou bastante? Não. Aqui eu nunca morei. Aqui eu nunca morei. Aqui é novo. Aqui é novo. É. Aqui é novo. Mas eu já morei algumas vezes. Ah, já me mudei algumas vezes. Já. Você sabe o CEP daí, de cor? De onde você está? E o do anterior? Do anterior, não. É. Mudou faz pouco tempo e já esqueceu, né? Eu estou sentindo isso, cara. O outro eu nunca guardei. Aqui daqui eu gravei porque é um número fácil para eu gravar. Mas o outro eu nunca gravei. O outro eu sempre precisava olhar. E normalmente eu dou o endereço de escritório. Então, o CEP de escritório eu já decorei, é fácil. Mas o daqui de onde eu estou é fácil também de decorar. O número para mim é familiar, assim. Então, é fácil de decorar. Mas eu morei muito tempo em dois lugares. Aí, depois que eu mudei desses dois lugares, eu comecei a mudar sempre. E agora eu espero que eu não mude mais. Nossa, eu já mudei muito, cara. Muito, muito, muito. Esse negócio de casa separa. Casa separa. Isso aí faz a gente mudar, né? Quando a gente casa, a gente muda. Quando a gente separa, a gente muda. A gente muda de novo. Mas eu, quando separei, eu fui morar em São Miguel Paulista. Que eu dava aula lá, era professor. Aí, depois, eu montei aquela casa no Ipiranga, né? Que tinha lugar para 20 traders ali e tal. E depois de lá, eu mudei para essa outra que eu estava agora. Lá na saúde. E agora eu mudei para o Morumbi. Então, foram aí quatro lugares. Mais ou menos uma mudança a cada três anos. Mais ou menos quando vence os 30 meses de aluguel, eu falo, ah, acho que já deu. Vou... Já deu, tá bom. Vem que a da saúde não era aluguel, né? Mas é 30 meses. É o prazo de validade. Mas aqui, agora eu prefiro, eu prefiro, pretendo ficar um tempão. Pretendo não me mudar daqui. É. Eu acho que eu vou ficar uns dois anos aqui só. Não sei ainda. Vamos ver. Eu preciso ir na toalete, Danilão. Segura aí rapidão. Com vontade, claro. Vou até ler as mensagens aqui, ó. O Oscar falou que eu tenho... Ó, Oscar, nós temos o mesmo problema, né? De DNA. Que é a data de nascimento antiga. É isso aí. Complicado. Se bem que eu tenho esses problemas nas costas faz muito tempo já. É muito esporte na juventude. O Newton falou que somos nômades. É, somos nômades. Eu já... Deixa eu ver. Morei em dois lugares muito tempo. Depois desses dois lugares, eu já fui mais pra um. Dois. Três, quatro, cinco. Já morei provisoriamente num lugar por três anos, né? Era provisório. Já fiquei três. Dois anos o quê, Charac? Depois não era só pra reformar? Acho que o Cris, né? O Cris que mudou agora pra reformar a casa. Então, mas... Quanto é que você vai demorar pra reformar? Ô, Danilão, que... Que cor que é esse guide aqui? É pra mudar mesmo. Que esse apartamento que demorou pra ficar pronto. Então, eu tava morando em outro lugar enquanto ele não ficava pronto. Que cor que é esse guide aqui? Tá vendo aqui? Ah, já foi. Voltei. É... Acho que eu travei, hein, Cris? Você travou? Tô achando que você travou, meu. Nossa, internet aqui hoje tá ruim. Caramba. Travei. Eu não ouviu que você... Eu não ouviu você voltar e nem... A gente não fez nenhuma... A gente não fez nenhuma pro Dal Quântico hoje, né? Nenhuma operação por ele hoje. Não. Vem com esse alargamento desse tamanhão, esquisitão? Não. Tá difícil mesmo. Cinza. Ou verde, vai saber. O quê? O guide aqui. Eu coloquei em tela cheia, mas você tava travado. Ah, tá. É verde, né? O da casa é cinza, mas o da parede é verde. O da parede é verde. É verde. Ficou bom, bem encaixado ali, né, Cris? Com atrás da planta ainda, ó. É, não, é, ficou bem encaixadinho. Fez uma bagunça danada. Ficou bem colocado ali na parede. Nossa, minha internet tá travando muito aqui hoje. Deve tá com algum problema local aqui. Pessoal, deixa o like, não esquece. Tá conseguido? Tá me ouvindo, Cris? Será que o pessoal aí tá me ouvindo? Ô, Landson. Você tá no nosso grupo do Ates? O grupo nosso? Vamos ver se eles devem reformular isso. Vou ver direitinho, tá? Repassar. Obrigado pelo feedback. O Jedi perguntou se é da padaria a sua internet. Ah, sempre é, né? Sempre é. Mas tá hoje, hoje tá, hoje eu travou várias vezes aqui. Ele tava, ela tava super estável esses dias. Mas, ó, agora travou o Profit, aí dados desconectados. Não, aqui a gente tá te ouvindo normal. Não sei o que tá acontecendo aqui, não. A plataforma deu aquela travada, né? Que ali foi, eu acho que todo mundo travou, né? Eu não consigo te ouvir, vem todo picotado. Pessoal, quem quiser fazer a venda extra-oficial, no 655 pelo Dalquântico, tá? Eu vou acompanhando com vocês. Eu não vou fazer mais operação oficial hoje, porque eu já tomei os stops que eu podia, tá? É muito raro acontecer isso, mas acontece. A última vez foi no fim de fevereiro, que também a gente teve uma sequência assim. É, faz tempo que não dá ruim. Como o pessoal fala, vida de trader, né? É isso aí, vida de trader é isso aí. Essa é a vida de trader de verdade. Por isso que é difícil, né, galera? Falar, Cris, quanto que tira de média? Cara, cada mês é um mês, né? Dias de mais luta. Dá nem pra saber, né? É. A venda, pra quem for fazer, tá no 595, tá? É, o Gideon falou que tinha alguns dias mesmo que eu não... Não, desde que eu... Você tá com delay, né? Desde que eu mudei pra cá, que eu não reclamava da internet. Hoje. Ixi, então... Ixi, então... Eica, eu sei que quão eu quiser... Eica, eu sei... a venda tá no 595 para quem for fazer tá para dar o quântico cento e vinte e cinco nove cinco Será que voltou agora não sei eu tô te ouvindo mas talvez você esteja com delay ainda nada né nada de Dani Lover e agora eu não sei me disse você não parece que deu voltou mas ele volta e trava volta e trava volta e trava tá terrível aqui a venda para quem for fazer provadora de internet beleza a venda tá no 590 120 590 e aí e aí e aí e aí Vamos ver agora, né? Quem for fazer, pessoal, extraoficial, venda R$120,590, tá? Por que extraoficial? Porque a gente já tomou stop, hoje não está um dia fácil. É só para quem quiser assumir o risco, tá bom? Quando o mar está ruim, a gente não é obrigado a sair, né? A navegar. 580 está à venda para quem for fazer, tá bom? 580 está à venda para quem for fazer. 580 está à venda. 780 está à venda. 570 a venda para quem for pegar ô Danilão fala tchau para a galera eu acho que ele já foi mesmo perdemos o Danilão caiu valeu Harrison até amanhã boa Marcelo combinado ó 570 vai pegar tá vamos ver não só amanhã xará não só amanhã vai ser é gravado Marcela deve ser no fim do dia que eles colocam aí eu já não sei é gravado tá vai soltar acho que toda quarta uma aula por semana vai ser o dólar está tendo tendências melhores o índice anda bem complicadinho vamos ver, de olho nele como diria o Galvão Bueno, olha o que ele fez o dólar querendo fazer um oco ali congestionado e aí e aí e aí e aí voltei melhorou a internet melhorou ah eu fiz aqui o básico né desliguei e liguei tudo de novo ó a rbr não pegou tá quase cancelando se bater 346 ali vai cancelar e a outra qualquer que tl né ele também não pegou ainda é hoje tá tudo complicado o diazinho é o diazinho chechelento né Cris e o que mente nem a internet aqui não tava colaborando hoje pelo menos eu consegui voltar né para despedir o pessoal voltei para dar tchau é, hoje não está fácil não, Danilão o Xará perguntou se o meu vizinho está baixando série a não ser que só se ele conseguiu minha senha que não é fácil mas pode ser que ele tenha conseguido o que é esse WPA, WPS e o Xará me conta deve ser do roteador, né? o que é esse WPA? eu nem lembro como é que vai a configuração do roteador a gente tem que botar um número de IP, né? 192 nem lembro como é que vai mas dá uma reiniciada para derrubar o vizinho ah, não, já reiniciei tirei do tomado e pôs de novo ah, tá mas esse WPA, você não é aquele que você aperta o botãozinho e conecta? eu nunca apertei o botãozinho, então não tem como o vizinho conectar, né? mas acho que não conecta, não o modem aqui é cheio de cheio de graça ele é cheio de segurança olha que modem mais lindo mais cheio de graça ah, aí beleza ah, entendi eu preciso ir nas configurações do modem e desabilitar isso aí como é que vai, Chará, me ajuda aí eu lembro que era, tinha que digitar um IP, né? 192 168, não era? 192 168 01, é isso? vamos ver ah entrei no olha que beleza não é isso? Obrigado. Conseguiu? Não. Aqui pede um usuário e senha, que eu não sei o que é. Valeu, Márcio. Abraço. Ah, depois da tarde eu vejo isso. Agora eu não vou lembrar. Ah, então, a tarde eu vejo isso. Os olhos e senha estão na senha do moldem. A etiqueta do moldem, boa. É que eu tenho o moldem da operadora e aí eu tenho o roteador ligado nele, porque esse roteador que liga nele é mais seguro e manda um sinal mais bacana. Mas eu armei isso há tanto tempo que eu nem lembro mais. Beijo, Darlene. Até amanhã. Mas agora a tarde eu vejo. Ah, daqui a pouquinho, né? Já está quase na hora aí, né, Cris? Daqui a pouco eu dou uma olhada nisso. Acabando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, é o Amós, mandando bom dia aí, já deu like, falou que o dia foi difícil, Cris. Ah, foi bem, foi demais. Foi dificílimo. Agora eu vou me arrumar que tem almocinho de aniversário para aí, Cris. Que beleza. Almoço de aniversário eu quero. Onde que é? Você vai pagar, não? Ah, que mojão. Não, almoço de aniversário da minha irmã. Ah, e ela que vai pagar? Provavelmente. Ou meus pais. O problema, a sorte dela é que hoje tem a fono do Joaquim, não dá tempo de ir, voltar e ir. Se não, putz, é verdade. Se não, você vinha. Tá convidadíssimo. Danilo, a gente vai lá, então. Beleza. A gente volta às 5, entre 5 e 5 e meia, para o call de fechamento. Amanhã, 8 e 15, lá no canal do Cris. O fechamento e a abertura lá no canal do Cris, a sala ao vivo aqui no canal da Guide. Tá bom? Exatamente. Obrigado, João. Cris, valeu por hoje. Muito obrigado. Bom dia. Valeu para todo mundo aí, o pessoal do chat. O dia tá nubladão, mas dá para fazer alguma coisa. Aproveitem o dia e sejam felizes. É isso aí. Isso aí. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu.